E aí Bochá E aí Bochá Mostra o filho novo aí Tem muitos anos que eu não vejo Tô morando aqui agora Glock 17 Mostra Uma arma pica das galáxias Austríaca Uma arma 9mm Capacidade 17 Tiers Mais uma Você que fez todo o processo aí Fala pra gente Pra fazer, pra tirar o cara Comprar uma arma dessa hoje Na verdade só entrar em contato com a gente Da Possilidão Armas ou Casa do Atirador Entrando em contato com a gente A gente vai te encaminhar pra fazer um exame psicológico Você vai ter um curso de tiro com a gente Fazer uma avaliação de tiro Depois toda a parte burocrática pra gente Me diz a coisa, o pessoal acha que é muito difícil Complicado tirar, a gente sabe que não é fácil Sim, até porque nem pode Porque nós estamos falando de um produto muito sério Mas a questão assim do cara A idade pra ele poder tirar o armamento dele O básico O básico No mínimo 25 anos de idade Comprovar uma renda lícita Tem endereço físico Endereço fixo E não está respondendo a inquérito Ou tem antecedentes criminais E a gente está falando ali de uma Glock Uma arma que até pouco tempo atrás A gente não tinha acesso pra comprar É, no calibre 9mm Calibre 9mm Hoje não tem Hoje o uso restrito é acima de 1620 joules de força Então ou seja 9mm, 40, 45, 357 Hoje a gente consegue estar comprando o cidadão de bem Tanto na posse quanto no CR O legal do CR é que além dessas armas de uso permitido A gente pode ter até 30 de uso restrito Como fuzil 556, 762 Comprar um 308, né? Que é pra treinar sniper Tiro de precisão Olha essa daqui, ó Essa é uma pistola 92 Olha aqui Bonita Coisa sensacional Top demais Se você quer ter uma dessa Entre em contato com a gente Hoje você está liberando aqui Dois armamentos que você deu Entrada no processo Sim Vigilante Tem alguma facilidade pro vigilante Por ele ser vigilante Ou pro cidadão é a mesma coisa Isso é muito interessante de se falar Às vezes o cara fala Pô, mas eu sou polícia Quero fazer o CR Eu sou vigilante Meus irmãos Todos passam pela mesma coisa Não indifere a profissão O que que facilita todo o vigilante Na verdade nem facilita É muito importante O vigilante ter Porque ele trabalha armado Ele chegar na residência dele Você mesmo Mais que ninguém pode falar Quantos problemas a gente acarreta Nessa profissão Por estar de frente Protegendo o patrimônio de uma empresa A importância de ter O vigilante O que que a gente pode estar fazendo Dando a entrada Depois de ele ter a posse de arma de fogo Da entrada junto ao porte Vamos analisar o perfil Do irmão E vamos ver se ele se enquadra Para poder fazer o porte de arma de fogo Como a gente está fazendo Do irmão Boixá Faz o passo a passo Tira o posse de arma Você já tem também Essa parte jurídica Para poder auxiliar O seu cliente Que vai tirar O porte de arma Sim, sim Na verdade o que que acontece A nossa empresa funciona Da seguinte forma Você fez a posse de arma de fogo Que é o que você precisa Saiu sua crafe A nossa advogada Vai entrar em contato Com o cliente Para ver se o perfil dele Ele enquadra Porque se o cliente Não tem perfil Para tirar o porte de arma de fogo A gente nem dá entrada Fala para ele Meu irmão É perda de tempo Porque pode ter Uma grande possibilidade De ser negado Não falando Que igual o irmão Ele tem uma grande possibilidade Mas não depende da gente É da Polícia Federal É isso aí Vamos acompanhar aqui Eu preparo para você Para segunda-feira Aí a gente ajusta Um filetinho Me passa o valor set Ela tem escrito Treina Agora o Gochex já comprou Pessoal Estou aqui na casa da Armas Aqui em Domingos Martins Não é isso? Domingos Martins A gente está fazendo aqui A entrega do armamento Todo aquele processo Que demora seis meses É feito pelo Poseidon Aqui é o momento De entrega das armas Pessoidon Você já falou um pouco Sobre esse processo Abrante mais um pouco Aqui Essa parceria Que você tem aqui Você faz o processo Do armamento Da posse de armas E chegou um momento Que é tão esperado Que a gente falou Seis meses esperando Seis meses a briga Do irmão Gochex Como é que funciona Tudo isso aí Para quem quer tirar Sua posse de arma? Vamos lá Bacana Graças a Deus A gente tem irmãos Igual aqui na casa Da arma O Roman Que sempre abriu as portas Para a gente Nós estamos em processo Para sair o CR Da nossa loja Para vender armas e munições E nós temos uma parceria Muito forte aqui Com a casa da arma É um rapaz Que sempre deu apoio Para a gente Desde lá de trás Quando a gente começou Inclusive apoia Outras pessoas Sensacionais no mundo Do tiro Só tenho a agradecer Esse irmão aqui Você fez o processo Quando você for vir Buscar sua arma Você vai vir nessa loja Você viu quanta coisa Bacana que tem aqui Aí você vem retirar Seu armamento Você vai emitir Sua guia No caso na posse Vai sair sua autorização De compra Compramos o armamento Saiu a sua craft A gente vem buscar Que é o caso Do Boixá com a Glock E o caso Do Lucas Binda Foi do CR Que demorou um pouquinho Mais Dele só autorização De compra dele Todo o processo Demorou oito meses Mais o tempo do CR Então um ano Para ele pegar o armamento Então é um ano De briga Esse é o nosso irmão Romulo Por mais que é demorado Está mais rápido Porque tinha época Que você comprava a arma Demorava Muito mais Na verdade O que é legal de hoje É o calibre Porque hoje Não tem aquele negócio Cidadão de bem Tem que ter 38 e 380 Não Você pode ter 9mm 0.40 0.45 Entendeu Então hoje Está bem mais fácil O Romulo vai poder Explicar um pouquinho melhor E aí Romulo Beleza cara Beleza pura Você que é o cara Responsável De fazer a alegria Da galera Estamos aí nesse momento Bem bacana Que a galera gosta muito Que os clientes gostem É um produto controlado Mas aqui toda a situação Completamente legal E a gente sempre teve Essa finalidade De uma parceria bacana Com pessoas que trabalham Honestamente Que trabalham legal O Cidão é um exemplo disso E a gente sempre Abriu os braços para ele A gente está em plena A gente está em plena expansão Nós temos a loja hoje Aqui no centro Do Minhos Martins Temos loja de funcionamento Em Afonso Cláudio No Espírito Santo também Bacana Estamos inaugurando agora Em São Mateus Que é no norte Estamos iniciando o trabalho Também em Santa Maria De ativar Então a gente está abrangendo Nossas lojas Com esse trabalho bacana E muitos parceiros Então aqui é o exemplo Dos armamentos Que a gente trabalha Desde revólveres Calibre 36 Que é revolver cartucho Alma lisa RT410 Trabalhamos também Com bastante modelos Modelos de Glock Que são armas aí De primeiro mundo Taurus Inox Chamada PT92 Armas com 3 carregadores Então são armas De extrema resistência No material inox Então é esse trabalho Que a gente precisa Essa parceria Que a gente precisa Para ter o sucesso Com os clientes E tudo mais Legal que a gente vê Que está chegando Forte no interior No interior do Brasil Do estado Essas lojas Que você via Só em grandes centros Lógico que não dá Para mostrar Todo o armamento Que você trabalha Aqui a gente viu Que a sua loja É bem completa Com bastante material A questão de acessórios A questão de todo A gente tem todo Um leque de acessórios Para poder Suprir a necessidade Vira, holográfico Nós temos Lá pernas Lunetas Para atirador desportivo Também Pessoal Uma lógica completa Vale a pena Você conferir Dar entrada No seu armamento Além dessas armas Aqui você também Trabalha com armas longas Nós trabalhamos Com todo tipo De armas longas Nacionais Importadas também Nós trabalhamos Glock Taurus Nós trabalhamos Com Smith E o Elson Nós trabalhamos Com armas Coat também Então tem muitos Modelos hoje Espingardas Rifles Carabinas E etc De armas Tem todos os modelos Que existem no mercado Hoje a gente tem Para Atender a necessidade Do atirador E também Principalmente Para a defesa Pessoal Defesa patrimonial Pessoal Casa da arma Muito completa Estou aqui Romulo Fala um pouco Sobre esse armamento Que eu fiquei de cara Eu sou fã Eu gosto muito Eu gosto muito De revolver Esse aqui Primeira vez Que eu vejo Olha só O tamanho Que é esse Esse é um revólver Muito utilizado Para locais autorizados Para caça Para quem é caçador Hoje Onde é autorizado Ele é utilizado É um revólver De alma lisa No calibre 36 Da marca Taurus Esse revólver Eles são de 5 disparos E você tem N opções De munições Para ele Então o revólver Também Para defesa Próximo Também é muito bom No agrupamento De chumbo dele É muito bom E um revólver Trinox E pela Taurus A garantia dele É de muito tempo Quase que vitalícia Arma não enferruja Neon Arrinox Um acabamento De extrema durabilidade E de extrema precisão É um armamento Impressionante Pessoal Vocês tem que conhecer Casa da Arma Muito completo Você que é vigilante Você que é aí Um cidadão comum Quer ter o seu armamento Procure aqui o Romulo Romulo Quem quiser te achar Como é que faz Qual o Instagram De vocês aí Arroba Casa da Arma Oficial Região Serrana Domingos Martins Afonso Claudio E São Mateus Telefone para contar A disposição 99930 7858 27 99930 7858 É isso aí pessoal Conheça a Casa da Arma Precisando Você pode vir aqui Procurar o Romulo E adquirir seu armamento Show de bola Muito obrigado Valeu Agora o GoiXex Já comprou O armamento dele Está fazendo O enxoval Aqui Da sua Glock Comprou nos acessórios É isso aí pessoal Você viu que Não tem dificuldade Você Que é vigilante Ou até mesmo Você que Não trabalha Na área de segurança Privada Você pode ter O seu armamento Pode comprar Pode comprar A sua arma Tirar o seu posse Fazer tudo certinho Tem aqui O auxílio Do Poseidon Se você quiser Tirar o seu CR Se você quiser Ter sua posse De arma Comprar a sua arma Ele te dá Todo esse suporte Jurídico Ele te auxilia Em tudo Todos os processos Até você Chegar nesse momento Aqui Que é o momento Esperado De você pegar O seu armamento E aí Bochat Emocionado Feliz Rapaz Realizado Quanto tempo esperando Bochat Apenas seis meses Seis meses O processo ainda é lento Para você comprar O armamento O processo é lento A burocracia é grande Mas vale a pena Você vencer A burocracia Para você poder Fazer aqui Suas armas de fogo Para a sua proteção De sua família O mais importante Também Bochat Poder contar Com o auxílio De quem entende Para poder Diminuir Esse tempo Aí Cara O profissional Ele vai facilitar Sua vida Existem os caminhos Para se seguir Mas o profissional Ele faz com que Você otimize Seu tempo Você tenha garantido O processo Fora a comodidade Bochat Vai ser a primeira É a primeira Glock Que você compra Você já teve Outras armas Vai parar por aí Claro que não Estou tirando o CR E pretendo Comprar outros Com certeza Show de bola Então chegou o dia Tão esperado De ter a posse Da sua arma Poder pegá-la na mão Vai brincar hoje Bochat Com certeza Faremos um pit stop Logo a mais É isso aí rapaziada Daqui a pouco Nós vamos lá Para o stand Para testar Se é isso tudo mesmo A tal da Glock Primeira vez Que eu vou atirar Que eu vou atirar Com a Glock E vim aqui Acompanhar o Bochat Nesse momento especial De ele poder pegar Colocar nas mãos A sua tão sonhada Glock É isso aí cara Se você tem o sonho De ter a sua arma Ter a sua posse De arma Porte de arma Você vem com o processo Demorado Mas Chega o momento Que sai Vale a pena Você Ter a sua arma E uma arma de qualidade Então Te indico Você Procurar um profissional Que está qualificado Que vai Cortar o caminho Para você poder Chegar mais rápido Ao seu sonhado Armamento Beleza Daqui a pouco A gente vai lá Para o stand de tiro E a gente vai mostrar Para você Como é que é Usar Esse brinquedo novo Até lá